E nesta quarta aconteceu o segundo dia de debates no seminário Democracia em Foco, promovido pela Alerje e a Fundação Getúlio Vargas. Democracia, palavra que significa governo em que o povo exerce a soberania. É o sistema político em que os cidadãos elegem os dirigentes por meio de eleições periódicas. O seminário Democracia em Foco é um ciclo de debates em que se discute a trajetória do governo representativo no país com ênfase na questão partidária, no relacionamento entre os poderes executivo e legislativo e nas políticas públicas. O objetivo é promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento guardadas na memória nacional. Ideias para se colocar em prática durante o seminário. O importante é a gente estar discutindo democracia, a riqueza do seminário, das palestras, porque não se constrói uma casa da democracia sem falar sobre democracia, sem falar sobre o país, sem falar sobre a nossa cidade, sem falar sobre o nosso estado. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui com palestras incríveis, com profissionais brilhantes de discutir esse tema para que a gente possa fazer uma bela casa da democracia para o cidadão. O professor Fernando Limongi detalhou as funções estabelecidas na Constituição Federal para os poderes executivo e legislativo. Ele explicou ainda o que é presidencialismo de coalizão no sistema político brasileiro. O nosso presidencialismo é de coalizão porque o partido do presidente não tem maioria no Congresso. Se o presidente quer aprovar alguma coisa, ele precisa de maioria no Congresso. Significa que ele precisa trazer outros partidos para fazer parte do governo. Então essa distribuição de pastas ministeriais, de formação de governo, trazendo outros partidos para o governo, é a forma usual que todos os governos minoritários têm para formar a maioria. Seja em presidencialismo, seja em parlamentarismo. Então isso é o que é o presidencialismo de coalizão. Quando o tema é a judicialização da política no Brasil pós-constituição de 1988, é preciso saber que o poder judiciário só entra em cena quando é provocado. Exemplo atual é a legalização do aborto, questão que dificilmente será aprovada no Congresso Nacional. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Esse exemplo do aborto, tudo bem, o PSOL sabe que isso não vai passar, a bancada evangélica é forte, agora também entende que é um direito fundamental e vai recorrer à Corte Suprema. Por quê? Porque é um direito fundamental, está consagrado na Constituição a liberdade das mulheres, como também a questão do direito do nascituro, então é um problema jurídico. Talvez o interessante fosse que a Corte se manifesta em relação à inconstitucionalidade e depois o poder legislativo, considerando a apreciação jurídica, também se manifeste e aí haja um diálogo. Durante a tarde, uma nova mesa de debates foi formada e discutiu temas como a crise democrática, a autonomia das agências burocráticas e o desafio das desigualdades e as políticas públicas do Brasil. Para a professora Daniela Campelo, o país atravessa um momento de crise na democracia e desmonte das suas instituições. Segundo a palestrante, governos considerados populistas e autoritários usam a estratégia de descrédito institucional para destruir a capacidade do Estado e ameaçar a democracia. Campelo também falou sobre as perspectivas para o futuro e sobre a necessidade de se rever o sistema político brasileiro. Eu acho até importante que a gente mantenha um certo, eu não digo pessimismo, mas um certo realismo, porque o meu temor é um pouco que aconteça, por exemplo, o que aconteceu, vem acontecendo nos Estados Unidos depois do Trump. Foi tudo tão ruim durante o Trump e agora entrou o Biden e havia uma expectativa enorme de que grandes, enormes coisas aconteceriam e não estão acontecendo. E isso é o caminho mais curto para eleger um de Santos ou eleger o Trump novamente. Então é preciso que a gente tenha um pouco de noção de que se houver alguma normalidade nesses próximos quatro anos, isso aí vai ser tanta coisa do ponto de vista de pensamento em termos de investimentos, pensar em longo prazo, em fazer planos de longo prazo para o cidadão comum, que eu acho que já vai ser uma grande coisa. Já o professor Sérgio Praça trouxe para o debate a necessidade de algumas instituições federais terem autonomia para combater medidas que possam vir a ser adotadas pelo Poder Executivo. É bem razoável esperar que um presidente nomeie um ministro da Justiça, por exemplo, ou nomeie um chefe da Polícia Federal. Isso está dentro do jogo. Só que é importante que esse ministro, que esse chefe da Justiça, o chefe da Polícia Federal, ou superintendente do Ibama, seja lá o que for, é importante que essa pessoa tenha um olho para o que o presidente quer e um olho também no, digamos, interesse público na Constituição de um modo mais amplo. Então, quando essas duas coisas estão em conflito, é importante a sociedade pensar que pode contar com um burocrata, ou nomeado para um cargo burocrático que tenha espírito público. O seminário Democracia em Foco se encerrou com a palestra da professora Célia Lessa, que fez uma reflexão sobre como algumas escolhas políticas podem influenciar o aumento da desigualdade no Brasil e como os serviços sociais públicos devem ser encarados sobre a perspectiva de desenvolvimento e expansão da capacidade humana. Estudos recentes demonstram que o investimento no bem-estar, na educação e na saúde da população reduzem mais a desigualdade social do que a transferência direta de renda. A professora citou algumas políticas danosas que contribuem para essa disparidade social e falou sobre a importância dos serviços sociais públicos para diminuir a desigualdade no país. O que eu tentei sugerir é que se o governo investe na expansão dos serviços sociais, com uma mão ele está dando para a população aquilo que a população demanda mesmo, saúde, educação, cultura, habitação, transporte de qualidade, e com outra mão ele está diminuindo a renda que essa população vai precisar gastar se ela tivesse que comprar essas coisas. Então, se tem um bom subsídio no transporte coletivo, no transporte de qualidade, isso diminui a renda que a sua família vai precisar gastar com o transporte. E assim sucessivamente com a educação, com saúde, moradia, etc. Então, também a expansão dos serviços sociais públicos ela tem um impacto importante sobre a desigualdade. No Brasil, a gente tem o potencial de fazer isso. Por enquanto, a gente não está usando todo esse potencial. Porque o nosso gasto em saúde e educação, ele é pequeno, ele é baixo, ele é insuficiente. Tchau. E aí Tchau. E aí Obrigado.